No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver o que o Bruno Uvini falou após a partida, onde ele se emocionou né, por conta aí da sua mãe que não está passando por um momento muito bom, e vamos ver o que ele falou aí, emocionado no final da partida de Grêmio 2 e Atlético Paranaense 1. Antes, curiosidade, vai na ntgimports.com.br pra tu garantir a tua camisa, lá tá com preço arrasador, R$149,90 qualquer camisa por lá, e tu tem desconto ainda colocando cupom no tag, e o frete grátis pra todo o Brasil, não só Brasil tá, eu falo Brasil, mas é pro mundo todo, então vai lá mano, garante tua camisa, tu não vai te arrepender, eu já garanti a minha, tá até pra lavar já, a nova do Imortal, mas eu tenho diversas outras camisas, tudo lá ó, Então vai lá e garante a tua camisa do Imortal ou de qualquer outro time, tem do Nacional, tem do Uruguai, tem do Brasil, tem da Argentina, tem de tudo, times e seleções, vai lá e garante a tua, beleza? Bora assistir aí, ver o que o Bruno Uvini falou aí, após a partida de hoje, onde ele fez um golaço né cara, de cabeça ali ó, gol da vitória Por aqui, tomando uma aguinha, ele que foi aí né, o autor do segundo gol da equipe do Grêmio, vamos ouvi-lo? Pra falar sobre esse 2x1, o gol que ele marcou enfim, o resultado de vitória do Grêmio fora de casa, vamos ouvir A sequência do Grêmio, chegar uma segunda vitória dessa e dentro de uma casa de um adversário que não tinha perdido na temporada ainda, um lugar difícil de jogar Excelente pergunta, é muito difícil de jogar aqui, eles não tinham perdido nenhum jogo ainda no ano, nós viemos com um time com bastante desfalques Mostramos a força do grupo, muitos garotos hoje aqui tendo uma oportunidade e você vê, dá orgulho, correndo, jogando mesmo a vida A equipe do Atlético é uma equipe intensa, que busca bastante, tem jogadores de velocidade, qualidade, tivemos que neutralizar juntos ali E do meu gol, é um momento especial pra mim, porque a minha mãe tá passando por um momento difícil E vai pra ela, ela tá numa luta desde o ano passado E não tá sendo fácil, mas eu não faço mais minha obrigação de lutar muito aqui, porque ela tá lutando muito lá em casa E quando eu vejo ela no dia a dia superando muita coisa, e eu com saúde aqui, não faço mais do que minha obrigação de correr o máximo que eu posso Pela minha família, pela minha esposa, meus filhos e minha mãe em especial por esse momento Primeiro força pra você, agora uma coisa muito certa, o Grêmio vem com uma proposta de se defender muito bem e jogar nos contra-ataques É, tem que jogar o Brasileirão como ele pede, não dá pra achar que vai se expor e vai sair ganhando E ganhar de 3, 4 a 0 dos adversários fora de casa, todo jogo é muito difícil Tem que ter paciência, tem que ser, como eu falei na entrevista nessa semana lá no clube Tem que ser copeiro, tem que se doar, tem que saber que às vezes vai ser uma vitória apertada Mas muito difícil, mas muito importante E tem que ser equilibrado também, né? Porque vocês fizeram gol, sofreram gol e veio o segundo tempo, vocês conseguiram fazer o 2 a 1 O equilíbrio também é importante em competições como o Brasileiro, que é de pontos corridos Maturidade, né? A equipe tá ganhando mais casca Mesmo com garotos participando, tá vindo nesse momento junto E eu acho que o Grenal nos deu um caminho Era nosso desafio manter esse caminho, hoje a gente mostrou que a gente conseguiu mais uma vez Mostrar a vontade pra vencer jogos E agora evoluindo na parte técnica de grupo pra conseguir realizar às vezes com um pouco mais de tranquilidade Pra deixar o torcedor mais tranquilo Tá certo, muito obrigada ao Bruno Vini conversando É, gurizada, aí Bruno Vini se emocionou, hein? Se emocionou falando da sua mãe Forças aí para o Bruno Vini e para a sua mãe E também gostei dele ter falado, né? Que o grupo tem que ser assim No Brasileirão, o Grêmio tem que ser copeiro Tem que ser copeiro, é isso O bom do Bruno Vini é que ele entende o que é ser o Grêmio O que é ser o Grêmio E tô gostando de ver desse posicionamento de alguns jogadores, tá? Eles estão querendo, pelo que dá pra ver Eles estão querendo o Brasileiro Não largaram a toalha ainda Tem muita rodada pela frente ainda O Grêmio conseguiu três pontos muito importantes hoje Não eram os três pontos que estávamos esperando E acabaram vindo, né? Então, dá pra sonhar com o Brasileiro Obviamente, tem que torcer aí pro Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro Darem aí umas derrapadas Mas, acredito que isso vai acontecer Apesar que o Fluminense já deu algumas, né? O Palmeiras e o Botafogo tem que começar a dar umas derrapadas maiores aí Beleza? Coisada? Deixa o teu like Se inscreve no canal E vai lá na NTG Import E compra a tua camisa Tamo junto Valeu Falou E vai lá na NTG Import E vai lá na NTG Import